A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que eu tenho... porque eu estou aqui da vida, o DRA, eu acho que eu acho que você vai conversar com esses movimentos para levar as pessoas. É, eu vou fazer alguma articulação com esse movimento, com as instituições, para trazer a população a participar. Se organizar em quantas instituições, elas são instituições que vão ganhar visibilidade e trabalhar juntos. Eu acho que aqui a causa tem muito isso. Tem um evento de uma outra instituição que a causa está sempre junto. Tem uma característica muito importante, duas, nós somos itinerantes, nós não esperemos o problema vir até a gente. A gente já está lá, com uma alegação, até uma leitura de jornal, matéria de jornal. A gente está, assim, sempre além. Graças a Deus a gente, como vocês diriam, a gente está lá. Quantas e quantas situações a gente já passou a ter um problema, não esperei a gente ter um jeito de entrar lá. Como sempre com o prêmio. Então, assim, a gente é itinerante, duas marcas e o outro. A gente trabalha com outras instituições, sempre. A gente não trabalha sozinha. Temos novos próprios eventos, mas a gente sempre está, quem quer que seja. E até de um grupo, um farolzinho, de gente conhecido, que a gente vai lá. É muito informais. E ajuda toda a gente a ter muito, assim, muita visibilidade. A gente está tendo uma... A gente vai lá, né? Porque, com a conta dos prêmios e do conhecimento de uma sociedade das pernas, a pessoa fala que a instituição é um montão de pintura. Ela é certos vezes o direito de mãos da presidência da República. Não tem um prêmio de Mídia Livre. Aí esse carachá fica botando na parede, esse carachá vai dirigir lá e tenta contribuir com aquela pessoa, porque tem algum movimento, vê se eu conheço um movimento. Eu vou te citar, não é um objeto aí, a gente foi afirmando comigo na chatura, depois da chacina. A gente teve lá na chacina, cem meses depois, foi com a equipe do Jornal o Dia lá. Até o Jornal o Dia foi uma parte de falar com a gente, mas fala que não, para o Jornal de hoje. Aí, a matéria, para falar, que não tinha cuidado seis vezes. Se alguém chegou lá, a gente foi lá, num grupo de jovens que fazia funk do jeito deles, a matéria de Coimbra foi uma coisa boa. Porque era um grupo de jovens que estavam fazendo funk lá de uma música, como é que é? Só querendo respeito, querendo deixar tudo lá no lugar de bandido. Aí, no meio de uma das conversas lá no canto, ele falou para o jornalista, ele falou assim, Então, esse pessoal aí, que é o movimento, reflite o movimento social. Aí, eu tinha um colega aqui, que falou assim, Os pego lá, conversa com a galera aqui, eu sou um movimento mau. E o pego é o movimento mais frutuado. Mas, na minha cabeça, foi ridículo. Ontem que eu falava essa história, porque o moleque, que era mais importante que a gente lá, e a gente se entendia com o movimento, ele estava só fazendo funk dele. Só que, quem foi aqui dele, é o movimento social. Entendeu? E eu fui... Uma militância, não? É, uma militância. Eu fui... E o bom passo, a galera que estava ali, tinha gente... Ai, querendo ver essas histórias. Ah, o fulano estava no movimento, agora está aqui, depois a gente teve o episódio. É, eu vou adicionar o que acontece. Isso ajuda. Agora, assim, a gente tem que mudar estímulos. Entendeu? Entendeu? E essa cidade aqui, aí amind ela nos implausou muito dessa... Umamente, assim, a gente sempre teve aceito que abrir as el problème na ação. A gente te vinha fazendo uma ação, sair e... Muito em parceria, eu tive que se citar um grupo do Código de Barrige de Edretona Beterowna, toma beirais, quem conhece, quem conhece? ...Quase dez anos, trabalho de jovem, trabalho com cultura e no teatro. Eu sou t Every estar com Rádio... O que fazer com eles? Os seus círculos cheios de fazê-la. Não vai fazer. Se me perem. Nós pegamos juntos e se me machucou. Você quer tirar uma foto antes de conversar com a Maria? Não, não, não. A vida anuncia e renuncia à morte. A vida anuncia e renuncia à morte. A vida anuncia à morte.